Oi, oi, meus amores! Um bom dia para toda a galera de Londres! Eu, Maria, chefe de cozinha! Meus amores, vocês que estão aí, ó, hoje com a família, pensando aonde vai, vambora de zona que tem que algum, cabulear aquele tempero incrível, caseiro, de Minas Gerais, vambora lá, meu telegrafista, bora sair com o pessoal de Londres, mandioquinha, coxinha, aquela caroquinha, torresmo, bacalhau da braça, e a famosa costelinha suína com quiabo, que e tenho certeza que tem muitos brasileiros e homens que tem saudade e não saboreia. Aqui tá, tutua mineira recheada com beijo e queijo. E a nossa famosa pamonha também. Isso aqui, Maria, o que que é? Isso aqui é bobó de pé marão. Delícia, hein, Maria? Maravilhoso! Só no túnel de Quinsalbrinque vocês vão encontrar aquele feijãozinho carioca e a nossa famosa feijoada com arrozinho branco. E agora meus telegrafistas, vambora para as saladas. Nossa, que delícia, hein? Vai falando aí, Maria, que salada que tem aí, ó. Salpicão, alface com morango, o nosso famoso palmito, né? Diversas variedades. E, ser honesto, eu vou deixar de contar. É verdade. E aqui é a seleção dos pães, né, de queijos frios. Esse famoso queijo que não pode deixar de contar para você estar aí saboreando com aquele maravilhoso pinho, junto com toda a equipe de Toros de Quinsalbrinque. Meus amores, atendimento cinco estrelas, beleza? Olha, deixa aí aquele comentário, para mim significa ruim, para vocês não é nada, beleza? Eu quero saber se toda a galera de novo gostou, ok? Aquele abraço no coração para vocês e até o próximo vídeo. Bye!